Hoje a gente vai jogar Dragon City Mil anos depois Confia Confia Já estava jogando aqui um pouco Tem 7 para falar que ele não foi O que é isso daqui? Olha que lindo Eu não tenho rato Mas aqui eu tenho Ele é tão fofo Viu aquela voz minha do primeiro vídeo meu Foi de Minecraft O Minecraft foi um patalhar Olha que bacana Não só ele porque ele se torna neve Daí ele pode beber O nome dele é neve Ele é água de fogo Daí ele solta gel Tornando ele é neve quente Mas tem um frio É esse daí Agora tem um golpe O que é aquilo? 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 Eu vou me concentrar E não esquece de deixar o like e se inscrever, senão você vai levar o golpe imortal da neve. Deixa o like se inscrever, vi, nunca, não, não deixa falar. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar praticamente de dramas. E... Não... Nada aconteceu... A última luta... O Elen vai ficar aqui... As sagacinhas... Daí você virar por aí... Ai... Vitória... Que eu... Vai... 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 Que eu vou... E... Eu... 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 Galera... Eu... Eu... Se inscreva no canal... Pode ir só... Eu peguei... Deixa eu ver... Caralho... Não sai... Se não... Deixa eu ver... Tão vendo? É isso que acontece... É isso... É isso... Agora... Eu... Desmovei tudo... Esto... Meu... Que dito... O que... O que... Está lindo... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso... O que é isso? O que é isso? É isso... O que é que eu soube que você está no meio do que fazer? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?